Hoje eu vou entregar mais um convite da Farofa da GK. Só que dessa vez é um convite especial. Ela chegou pra mim e perguntou, mulher, você não vai me chamar pra Farofa? Eu disse, você tem um convite especial. Senão vai ser em áudio, é? Não. Ai, é em áudio pra convite? Gente, que privilégio. Não me manda o áudio, velho. Vira, com a voz cansada. Não, eu falei que eu sou saudável. Vamos abrir o áudio, pra gente entender. A internet tem pressa. Gente... Amor, eu já vou chegar equipada nessa Farofa. Ai, eu vou chegar equipada nessa Farofa. Ai, eu vou chegar equipada nessa Farofa. Eita, filha. Gente... Gente... Pelo amor de Deus. Então nos vemos lá. Nos vemos lá. E vamos pra mais uma Farofa da GK. Onde vocês não estão preparados pro que virá esse ano? Se preparem. Não mesmo, se preparem. Amor, e quem achou que ele não ia entregar look nesse jogo da... O que é isso no seu braço, Carlinhos Maia? Não, isso aqui. O que é isso aqui? Ah, é um detalhe. Quem achou que ele não ia entregar look, amor, no jogo da discórdia? Ele entregou, né? Ele entregou. Ele entregou. Sério? Por quê? Ainda mais com esse... As pessoas vão embora, né, amiga? Pô, vão embora, é real. É? É, pô. Não vai ficar nem pra amanhã. Vai começar agora, a gente vai ver o pessoal pra ir pra lá. Então vamos lá. Vamos que é live, gente. Gente, vai começar o jogo da... Emily, mulher. Amiga, amigão. Não, foi coincidência. É, coincidência. Não, coincidência, entendeu? Mas hoje é o jogo da discórdia, né? Tá, tá nem tarde. Não precisa... É como se fosse um acessório, uma bolsa. Ah, entendi. É uma bolsinha, viu, Emily? É uma bolsinha. Gente, eu tô passada. Ei, era pra entregar look, era? Era pra entregar look, né? E beleza. Beleza, você deixa pra depois. Não, entregou look, entregou beleza. Eu tô chocada. Hoje não foi ela ver uma linha clean, né? Clean. Enfim, é só hoje, meu amor, que me peite. Você disse que tem que ser um mix, né? É, onde ele tem que ser feio, onde ele tem que ser meia também. Mas todos os dias tem que ser serocinha. Você é o meu chobaco? Desmais do que eu tenho. Eu acho que o povo tava precisando de uma pônei, né, querida? É. Isso que ela chegou arrasando. Cadê a bolsinha dela de milhão, GQ? Você sabe o quê? Essa bolsinha só tem... E eu tô sabendo, tem uma recalcada comigo, né? Tem? Tem uma recalcada. Quem é? Tá aqui na casa? Aqui não. Ela tá fora. Acho que ela tá assistindo aí, GQ. Ah! Ela tá muito recalcada. Você quer dar uma dica? Quero sustentar meu anjo. Você quer dar uma dica? Diga. Pode dizer? Pode. Essa toquinha que tá aí do outro lado. Ela tá querendo sustentar meu anjo, mas ela já tá aposentada, né? Já foi, já foi. Ela já falou, já. Ela não soube aproveitar ser famosa. E bonita. E bonita. Que é babado, viu? Corpo. Beijo pra todo mundo aqui. Gente, de 10 palavras que o Rico fala, 11 é Paris. E salva. E salva. E... Ô mulher, então manda o pessoal da Record botar Paris na senhora, porque lá a senhora... Não bota não, porque ontem eu achei o seu vídeo lá no Pay Plus, amor. Mulher, eles não botam nada na senhora. Gente, elas todas entregando. Hoje elas vieram de bonitas. Hoje elas vieram de bonitas. Bonitas. Olha só. Não manda. Não manda. Não quer ser feia, não. Não manda. Não manda. Eeeeee... Eeeeee... Já entrou. Essa tá agora maquiada agora, pra ter que comer, sabe? Doutor, o velho disse... Filho da Emily nem mim. O amigo me chama pra tirar uma foto e disse... Emily, eu tava de coxa. Emily, vem tirar uma foto e me tu não sei que tá gravando. Ela fez, ei, tu não é tu não. Ah... Meu povo, e já estou pronta aqui. Mas antes, quero deixar uma super dica pra vocês. Vou deixar o passo a passo aqui do Double, tá? É um joguinho da Blaze, gente. Só que lembrando que é apenas para maiores de 18 anos, tá? E que você tem que jogar com responsabilidade. Porque é um jogo de azar. Então você pode perder ou ganhar. Vou deixar aqui o passo a passo. E depois eu vou deixar o meu link com bônus e rodadas grátis. Se liga aí. Tá esperando eu entrar, viu? Ficou parado, olha. Entra. Entra, Vi. Por que eu saí daqui, meu filho? Que bixinha. Acho que eu sou motorista. Ai, meu... Olha, eu prefiro o Rico Melquia, diz, viu? É, prefere. Eu vou mostrar os áudios aqui que você mandou. Viu? Vocês é o que você prefere. Ah, tá fazendo aqui expose do seu amigo? Amigo. Ah... Não tô com meus dedos. Ai, amor, quando ele saiu da fazenda, era seu amigo. Porque tamo com um milhão e meio. Ai, amor, quando ele saiu da fazenda, era seu amigo.